Eu já venho falando sobre o modo Ghost aqui no canal já tem um tempo, mas parece que finalmente ele está chegando. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre o modo Ghost de Ghost Recon Breakpoint e a possibilidade desse modo que deve estar chegando aí no ano 2 para a gente, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui embaixo para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas interessadas no tema. E com certeza deve ter muita gente interessada nesse tema, então compartilha aí para todo mundo ficar sabendo, ok? No final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro tático que a gente fala aqui, beleza? Vamos lá. Então, senhores, como eu disse, eu já venho falando aqui faz tempo sobre a chegada do modo Ghost, né? A Ghost Recon Breakpoint, que na minha opinião é algo certo. Nem vejo a possibilidade desse modo não chegar. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o modo Ghost em Ghost Recon Breakpoint, pouco tempo depois que o game foi lançado, né? Eu vou deixar no card aqui em cima para que vocês possam dar uma olhada, caso não tenham visto. É bem interessante, porque nesse vídeo, basicamente, eu sugeri várias coisas que poderiam ser adicionadas ao modo Ghost e no final das contas elas foram adicionadas ao game mesmo, só que elas vieram para o modo imersivo, né? A gente sabe que o modo imersivo faz parte de algo bem maior dentro de Ghost Recon Breakpoint, que é a experiência Ghost, né? E essa experiência visa não só deixar o game um pouco mais próximo da realidade, mas também tem como foco principal a liberdade, certo? Cada player pode personalizar aí a sua experiência da forma que bem entender, né? De certa forma, o modo imersivo de Ghost Recon Breakpoint, ele serviu como um tapa-buraco, né? Para quem esperava aí o modo Ghost. Até hoje, muita gente pede muito o modo Ghost. E na verdade, os desenvolvedores só precisavam, pelo menos hoje, né? Eles só precisavam mesmo adicionar a opção de morte permanente, que aí já seria praticamente o modo Ghost, de fato, né? Até aí tudo bem, vocês já entenderam, né? Que o modo imersivo, ele trouxe muita coisa boa, mas tem uma coisa aqui que vocês não perceberam. Por que que não adicionaram a opção de morte permanente ainda ao modo imersivo? Se ele deseja trazer toda essa liberdade ao player, né? Para poder ele jogar da forma que achar melhor. Estranho, né? E o principal, por que que o modo imersivo, ele não se chama modo Ghost? O que também não faz sentido se a gente levar em consideração todo o peso que esse modo Ghost teve em Ghost Recon Wildlands, né? Para vocês terem uma ideia, o modo Ghost, ele se tornou uma marca registrada dentro do Wildlands, né? Ele foi um dos modos mais elogiados e mais bem aceitos da franquia, né? Então, não faria sentido nenhum os desenvolvedores não usarem esse nome, que se tornou tão forte, dentro da franquia. Uma outra coisa bem curiosa é que a opção de morte permanente poderia facilmente ter sido adicionada em qualquer patch, né? Que eles mandassem aí para o game, né? Chegaram vários, eles poderiam ter adicionado essa opção a qualquer momento. E aí, digamos que o modo imersivo meio que se transformaria no modo Ghost do Breakpoint, né? Lembrando que do ponto de vista da programação, é algo muito simples de se adicionar. É só uma nova opção mesmo, mas, por algum motivo, eles preferiram não usar esse nome e não trazer essa opção. E aí, esses dias eu estava pensando nisso, para variar, né? Eu sempre fico tentando encaixar as peças aqui para poder entender o que é que está acontecendo aí nos bastidores. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu acerto tantas coisas que podem vir no futuro, que podem ser adicionadas e tal. É só um tipo de exercício de lógica. A gente vai montando as peças, vai encaixando as peças aí nesse quebra-cabeça e, no final das contas, a gente chega a alguma conclusão. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu cheguei a uma teoria e quero compartilhar ela com vocês, beleza? Então, e se os desenvolvedores estiverem trabalhando no modo Ghost à parte para vir no ano 2? E aí? Faria total sentido, vamos combinar. Trazer esse modo para o ano 2, trazendo todas as novidades, né? Do modo imersivo, a morte permanente, enfim. Todas as novidades que o modo imersivo já trouxe, mas num modo independente, como acontece com o Ghost Recon Wildlands. E aí a gente poderia ter vários outros tipos de elementos, inclusive novas dificuldades, ou pelo menos uma dificuldade nova, que seria a dificuldade Ghost, por exemplo, que seria uma dificuldade bem hardcore, né? Acima do que a gente tem hoje, que é o extremo, o elite e tal. E além disso, logicamente, trazendo a morte permanente, o que transformaria o game numa coisa bem mais hardcore, né? Logicamente, para jogar esse modo, você teria que criar um novo personagem do zero, né? E progredir a partir dali. E isso justificaria o fato do modo Ghost não ter dado as caras no game até agora. Como eu disse, não faz nenhum sentido que o modo Ghost não apareça no Breakpoint. Só lembrando que para lançar um ano 2, um possível ano 2, lembrando que a Ubisoft ainda não anunciou o ano 2, mas é muito provável que ele chegue, a Ubisoft vai querer vender um novo Season Pass. Isso é fato, né? E para vender, tem que ter conteúdo. E aqui a gente pode usar os principais exemplos que a gente tem à nossa disposição para poder entender o que tem acontecido recentemente. E aí a gente tem dois exemplos aqui. O ano 2 de Ghost Recon Wildlands, que trouxe as operações especiais, e o ano 2 do The Division, que trouxe a expansão Warlords of the New York. E na minha opinião, o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, ele vai mais ou menos nessa linha, né? Ele vai mais ou menos nesse caminho aí, é o que eu acho. E aí eu aposto nesse novo modo, que seria o modo Ghost 2.0, puxando aí o ano 2, no caso, como principal novidade, né? Logicamente outras coisas viriam. Inclusive poderiam vir até mesmo as operações especiais do Wildlands, né? Também seria bem maneiro. Aliás, é importante lembrar que o modo Ghost do Ghost Recon Wildlands, ele também chegou no ano 2. Fica aí a curiosidade, né? Pra quem não lembrava. Já sobre a influência do The Division 2, vocês podem estar se perguntando aí, ó. Mas faz sentido ele fazer uma comparação com o Wildlands. Mas onde é que entra o The Division nessa história? Então, a gente sabe que o The Division 2, ele serviu muito como laboratório pro que a gente tem hoje no Ghost Recon Breakpoint, né? Os desenvolvedores, eles se espelharam muito no modelo de negócio que foi aplicado no The Division 2 e que deu relativamente certo. Depois, no meio do processo, o Breakpoint foi tomando seu próprio caminho. Mas, pelo menos no início, o Breakpoint sofreu sim com muita influência do último lançamento na época, que era o próprio The Division 2, né? E aí, só lembrando que no caso do The Division 2, no ano 2, eles trouxeram uma nova campanha, que foi a Warlords of New York, e trouxeram também um novo mapa, né? Então, se o Breakpoint, ele seguir pelo mesmo caminho, o que deve ser bem provável, a gente pode ter aí, por exemplo, um novo mapa. E o novo mapa já pode estar, inclusive, dentro de Auroa, no caso da ilha Moa, que é aquela ilha que tá ali encoberta no mapa até hoje, né? E pode ser o novo mapa do ano 2 também. De repente, pode trazer até uma campanha nova, alguma coisa do tipo, né? Seria, por exemplo, uma ótima oportunidade pra dar seguimento a essa nova fase do game, agora com uma temática mais pé no chão, né? Sem esse negócio de drones pra todo lado e tal, enfim. E aí, pra gente que tá sempre buscando novos desafios no game, sempre se colocando à prova aí pra poder tentar algo num nível maior de desafio, né? Pode ter certeza que não existe nada mais desafiador num game que você jogar num ambiente totalmente hostil, tendo só uma vida, né? Que, no caso, seria o modo Ghost com a morte permanente. Seria realmente muito tenso. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? Vocês gostavam do modo Ghost? De Ghost Recon Wildlands? Acham que ele pode realmente chegar no ano 2 aí? Eu tenho quase certeza que sim. E o principal de tudo, vão tentar jogar no modo Ghost, lembrando que ele deve ser bem mais hardcore do que era no Ghost Recon Wildlands. Então se preparem pra perder muitos personagens por aí, beleza? Comentem aí embaixo o que vocês acham. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros, beleza? Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vão ganhar vários benefícios por aqui, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, trocar uma ideia comigo com os outros membros, tirar dúvidas, pedir dicas e tal, esse tipo de coisa. Vai ter um contato mais próximo conosco, né? Ou pode também fazer parte do nosso squad tático, né? Jogar como a gente joga por aqui, ou mesmo aprender a jogar dessa forma com a gente. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte dessa tropa também, beleza? Valeu, falou! E até a próxima! E até a próxima! 1, 2, 1, 2, 3, 4.